Qual é a onda? A onda é minissérie Perfume Secreto, estreia hoje Perfume Secreto, a onda é essa. Atenção criançada para o top de 8 segundos. No ar, Jornal da Mônica. Ai, Cebolinha! Estamos no ar! Olá, pessoal! Aqui estamos com muitas dicas e informações... Cebolinha! Deixa eu ajeitar a sua gravada. Para começar, vamos de esportes com o Cascão. Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos falar sobre o esporte muito perigoso. Ai, a natação! Na natação temos quatro estilos oficiais. O crawl, o nado de peito, onde você nada igual uma rã, o borboleta e o nado de costas, onde você fica com a barriga para cima. Um momento, Cebolinha! Nossos comerciais! Cebolinha! A Mônica está espalhando que você está no pé dela! Aquela dentuça! Ela vai ver só! Quem disse que eu estou no seu pé? Olha aqui! São os novos conguinhas turma da Mônica! Não são a nossa cara? Vamos buscar os nossos! Põe a turma no pé! Peça com guinha a turma da Mônica! Mônica, o Cebolinha está espalhando que você está no pé dela! Que falta de educação! Tira os pés da mesa! É assim? Olha o que eu tenho para você! Uma minhoca! Socorro, Mônica! Agora com vocês, Magali! Hoje vocês vão conhecer o leão! Você sabia que ele pode ter três metros de comprimento e pesar até 200 quilos? O que é carnívoro e sua comida predileta pode ser uma zebra, um antílope ou uma girafa? Por causa do seu rugido e sua juba, ele ganhou um apelido de rei dos animais! Magali da África para o Jornal da Mônica! E por hoje é só, pessoal! Assistam agora a um bom programa! Tchau! Jornal da Mônica Um oferecimento com guinha turma da Mônica